E aí galera do YouTube, é aqui do canal Pão Gonçalo, eu tô com esse Motorola aqui que a biometria sumiu, cara, olha Não tá aparecendo aqui de jeito nenhum quando você vai aqui em, cadê? Segurança, né? Cadê segurança, assim, aqui, segurança E não tem a função aqui, biometria aqui, ó, não tem jeito nenhum aqui, tá vendo aí? Bloqueio de tela Mas não tem a função biometria, então vou ensinar a vocês aí, vou ensinar a vocês aí o que você tem que fazer Pra tentar recuperar a biometria do seu aparelho, né cara? Então, bora lá pro vídeo, né? Já deixa o like pra fortalecer Se acaso no final não der certo, você pode tirar o like, se der certo, deixa o like aí Então vamos lá, o que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer é reiniciar seu aparelho Simplesmente só faz isso aí, reinicia seu aparelho pra ver se vai Se não der certo, vai ter outra função aí, então não sai pulando o vídeo, cara, reinicia o aparelho aí Essa é a primeira coisa que você vai fazer, reinicia seu aparelho Enquanto isso, já vai deixando o like aí, cara Vamos lá, já aguarda ele reiniciar Depois que você reiniciar seu aparelho, você vai tentar fazer Vai lá ver, né, se voltou a funcionar Se não funcionar, a gente vai tentar outra funçãozinha aqui Deixa ele ligar normalmente aí, pra ver se vai Vamos aguardar Esse aqui é um Moto G7, né? Moto G9, Moto G9 Moto G9, vamos aguardar aí, vamos aguardar Ele demora um pouquinho mesmo É normal da Motorola, né? Vamos ver se ele vai funcionar Pronto Feito isso, vamos botar aqui E vamos ver se voltou a funcionar a biometria Por quê? Às vezes é só um bug, cara Às vezes você só reinicia e já volta Entendeu? Então tem muito disso aí A pessoa vai ficar achando que é defeito Não, só reinicia o aparelho pra ver se volta Vamos lá Segurança, né? Segurança Cadê? Toda hora me pega a segurança Cadê a segurança? Aqui, a segurança É, não foi não, galera Pronto Se não foi, o que você vai fazer? Você vai desligar seu aparelho Vai desligar ele Desliga Aguarda Espera um pouco Encerrou de vez Vocês vão segurar a tecla de volume menos e o botão power Volume menos e o botão power Volume menos e o botão power Pronto Entrou nessa tela aí Nessa tela aí Vocês vão descer até essa opção aqui, galera Recovery modo Modo recovery Espera um pouco Confirmando o botão power, né? Espera um pouco Espera Pronto Apareceu o robôzinho morto Vocês vão segurar o botão ligar Apertar o valor pra cima Segura o botão ligar Apertar o valor pra cima Entrou nessa tela aí Agora vocês vão aqui, galera Mode system Lembrando que esse procedimento não apaga nada que tem nele Desce aqui até mode system Confirma o botão ligar Mode system Ele remontou o sistema aqui E agora vocês vão aqui, galera Power off Power off Ele só vai fazer remote system Remontar o sistema Pra ver se a sua biometria volta a se reconhecer Vamos aguardar um pouco Pronto Deu power off Desligou de vez Agora segura o botão power pra ele ligar normal Vamos ver aí agora Se ele vai dar algum sinal aí De vir dessa biometria, né? Galera Chegou até aqui Tá dando certo aí Deu certo com você Deixa nos comentários aí embaixo Porque outras pessoas também precisam saber Que tá dando certo, né? E às vezes Só na primeira opção De reiniciar já dá certo Na verdade Acho que 50% Vai dar certo na primeira opção As outras 50% Vai dar Vai dar na segunda Na terceira opção Vamos lá Vamos ver se funcionou 50 Vou aqui em configurações Espera Normal Demorar quando liga Configurações Vai ter segurança Segurança E vamos ver Desbloqueio facial É galera Não apareceu Não apareceu Então nesse caso aqui É algum problema Na biometria Que não tá reconhecendo Então a gente vai fazer Algumas funções aqui Vou tirar aqui a tampa Do fundo dele Pra gente ver Então vamos lá Vou tirar essa tampa Do fundo aqui Provavelmente é um mau contato Ou ela tá queimada Ou ela tá com mau contato Deixa eu tirar essa Essa gavetinha aqui Galera Tirar a gavetinha Ou é algum mau contato Ela tá queimada Se a sua tiver queimada Aí será necessário trocar Se for mau contato É só fazer o que eu vou mostrar A você aqui nesse vídeo Então fica comigo Até o final aí Se você não sabe Abrir seu celular Cara Leve uma assistência Esse procedimento aqui Serve pra qualquer Motorola Mas nessa parte de abrir Depende do aparelho Você tem que ver qual o aparelho Qual o aparelho que você tem aí na mão Se é fácil de abrir ou não Pronto Chego até aqui Eu vou tirar Essa partezinha aqui E vou ver se a biometria Tá tudo ok Vou tirar essa partezinha aqui Você tá vendo que ele tá ligado O aparelho né Vou fazer com ele ligado Mas eu desligo já já Olha se você quiser adquirir Essa chave elétrica aqui Eu vou deixar disponível aí Na minha loja Vai tá na descrição do vídeo aí Ou vai tá nesse vídeo aqui mesmo Mas A chave é muito boa Adianta demais Ou a biometria do aparelho né Se você estiver precisando É a biometria do seu aparelho Deixa nos comentários aí Qual a biometria é Qual a biometria do seu celular O que você precisa Vou acabar agora Pronto Tô fazendo o que ele ligar Repetindo Vou levantar aqui Essa biometria Ou tô sem a chave certa Você vê o que passa Deixa eu achar aqui Uma espatulazinha Tudo longe de mim Tentar tirar Isso aqui Tá com a colinha Olha galera Foi o que acontecia A biometria tá solta A biometria tá solta Provavelmente o cliente Derrubou aqui E a biometria tá solta Tá vendo aqui Provavelmente o cliente derrubou E soltou essa biometria Não foi não Exato Foi verdade Aí o que é que eu vou fazer Vou conectar ela de volta Desconectar a bateria Acabou desconectando A hora que eu abri Vou conectar ela de volta Vou filmar aí cara Vou conectar ela de volta Pronto Conectar ela de volta Conectar a bateria Conectar tudo certinho Pronto Vamos passar só dois parafusos aqui Só pra nós ver se vai dar certo Tá descarregando minha chavinha Vamos ver se é isso mesmo Se isso volta a funcionar Ou não né Então vamos lá Vou ligar assim mesmo Sem a tampa do fundo Pronto Vamos ver se voltou a funcionar ou não Lembrando que as vezes Se a biometria estiver desconectada Ou tiver sem biometria O aparelho vai dar algum bug Vai reiniciar Ou você vai ter que reiniciar de novo Ele vai ligar E você vai ter que reiniciar de novo Entendeu As vezes acontece isso Então se ele não aparecer a biometria ainda Eu vou reiniciar do mesmo jeito Vou reiniciar de novo Pra ver se ele aparece E eu então vou aplicar aquele monociste de novo Entendeu Porque Possa ser o seguinte Possa ser que Ele precisar fazer Essa aplicação monociste Pra reconhecer a biometria Vamos lá Vou botar a senha aqui E vamos ver se voltou a biometria Se não voltar eu vou reiniciar E já vou reiniciar Remotando o sistema Mas acho que só reiniciar Já resolve Se for que não esteja reconhecendo a biometria Então vamos lá Segurança Segurança Pi Aqui Impressão digital Agora apareceu Impressão digital Aqui ó Deixa eu testar Então o que foi o que aconteceu O cara derrubou o celular E a biometria soltou Aqui até tem um dedo aqui já Vou testar aqui Botar o dedo aí Aí tá funcionando normal galera Aí Normal, normal Tá vendo Então Essa é a terceira função Que você vai fazer Se você fizer isso aí E ainda não tá reconhecendo a biometria Então cara Reiniciar o aparelho primeiro Faz a primeira função do vídeo Que eu vou mostrar a você Reinicia Se ainda não tá aparecendo a biometria Então vai ser feito Sua biometria Você vai precisar trocar A sua biometria Por uma nova E na minha loja Tem disponível aí Vou deixar aqui no link No primeiro comentário fixado E no link aí do vídeo Tamo junto sempre Se inscreve Coloca no canal inscrito Ou então Repetindo aí Se você Manda o modelo Do seu aparelho Comanda a biometria Diretamente pra você Tamo junto aí Se inscreve E valeu